Olá meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Atiliano Deus do Professor Atiliano. Estamos chegando agora em Lagoa Azeda e vamos entrar aí para mostrar para vocês esse pequeno lugar da Lagoa Azeda. Vamos embora. Lagoa Azeda 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 Lagoa Az irgendwas Vamos lá. Vamos lá. Lagoa Azeda pertence, mas é um local bem organizadinho. Olá, boa tarde. Mas é um local. Olha só que tem umas falésias aqui. Olha lá. Bonito, viu? Bonito. Estamos juntos, viu? Lagoa Azeda. Não sei, já vou procurar saber. E se você já sabe, coloca aí nos comentários, tá? Estamos juntos.